Eu me vi obrigado a sair do Brasil com 5 anos. Eu me lembro que havia uma confusão total em casa, muito difícil para ser entendida por uma criança de 5 anos. Era muito difícil para mim saber o que estava acontecendo, porque eu perguntava para minha mãe, cadê meu pai, cadê meu pai? E minha mãe respondia, ele está viajando. Minha mãe queria encobrir o fato da prisão do meu pai, porque ela temia que, para mim, eu considerasse o meu pai uma espécie de ladrão, alguém que furtou alguma coisa, quando na verdade não era nada disso. Só aconteceu no Chile, uma tarde, ele se reuniu comigo e com meu irmão, porque as minhas irmãs já sabiam. As minhas irmãs são 10 anos mais velhas do que nós, eu e Joaquim, então ele chamou eu e Joaquim do canto assim, e contou, olha, eu fui preso por causa dos militares, por causa da alfabetização que eu fazia. Eu vivi 4 anos e meio no Chile, 11 meses nos Estados Unidos, em Cambridge, uma cidade perto de Boston, onde meu pai era professor universitário. E depois desses 11 meses, nós vivemos 10 anos em Genebra, na Suíça. O Chile se aproxima mais da nossa cultura, o Chile faz parte da América Latina, então, e naquela época, nos anos 60, tinha Pelé, tinha o futebol, então, os chilenos, eles gostavam muito dos brasileiros. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi um terror, foi um terror, porque eu não falava língua, eu tive que ir para a escola, então eu tive que ser alfabetizado em inglês, e, por esse choque cultural, eu faltava muito para a escola, eu assistia mais televisão, eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, e era uma época de muita violência nos Estados Unidos, porque era a época da guerra do Vietnã, e também de maio de 68, dos estudantes protestando, etc, e tal, e os jovens americanos também, protestando contra a guerra do Vietnã. Então, a minha passagem para os Estados Unidos foi muito difícil, muito difícil. Além de todo tipo de discriminação que eles me faziam, eles me chamavam de kukurach, que significa barata, ou então eles faziam um trocadilho com o meu nome, porque o meu nome é Lutgardes, então eles me chamavam de Lutgarbets, e Lutgarbets é Lutliixo, ou seja, eles estavam me chamando diretamente de lixo. Nos Estados Unidos era frio, mas muito quente no verão, porém a Suíça era mais fria ainda, então era difícil de se acostumar com aquele frio todo. Foi difícil a adaptação com a escola, porque a educação que eu recebia em casa era uma educação revolucionária pelo meu pai, que escreveu a Pedagogia do Oprimido, e a educação como prática da liberdade naquela época. Então eu fui para a escola e estranhei muito a escola, então eu disse para o meu pai, olha, eu não quero ir para essa escola, porque eu não sou robô, eu não quero virar robô, eu não quero virar um número. E o meu pai me disse, meu filho, você está me causando um problema terrível aqui, porque eu sou exilado político. Então meu pai teve que falar com as autoridades suíças, explicando, olha, o meu filho está passando por um choque cultural, ele não está conseguindo ir para a escola, etc. Aí eles disseram, bom, então neste caso o seu filho vai passar um ano com um professor particular para estudar o último ano do primário, e depois ele vai ingressar na escola normal da Suíça. O que era mais difícil é que quando eu estava começando a me tornar um chileno, ou seja, quando eu estava começando a me sentir um cidadão daquele país, eu tive que viajar para os Estados Unidos. Então eu estranhei muito, porque é um choque cultural que a pessoa recebe, quer dizer, chega em uma cultura completamente diferente da outra, então você sofre um choque cultural. O mesmo aconteceu também na Suíça. A minha convivência com meu pai foi muito difícil, porque eu era criança e ao mesmo tempo eu era adolescente. Então, de certa forma, eu sentia muita raiva do meu pai por ter me tirado do meu país. Mas ao mesmo tempo, ele me oferecia uma vida fantástica. Meu pai nunca se esqueceu da sua família no Recife. Agora, por motivos de medo da censura brasileira e da ditadura brasileira, ele tinha muita cautela em escrever o que ele escrevia. Mas o meu pai sempre contribuiu com a família que ficou no Nordeste. Ele sentia falta da manga, por exemplo. Quer dizer, meu pai estava muito aclimatado à cultura nordestina e fazia questão de manter essa cultura em casa, porque ele sempre acreditou em um dia poder voltar para o Brasil. ninguém me alfabetizou em português. Eu tive que aprender sozinho. Quando eu voltei para cá em 1980, eu fiz o supletivo, como se chamava antigamente, para poder fazer a faculdade, a universidade. Então, eu fui me auto-alfabetizando. E quando você mora em diferentes culturas, como eu estava dizendo, quer dizer, principalmente quando você é criança, ou seja, você se adapta a uma cultura de certa forma, quer dizer, você acaba se adaptando àquela cultura, mesmo se em casa você tem outra cultura. Então, eu não me considero totalmente brasileiro. Eu me considero um cidadão do mundo.